Caralho, moleque, para de iniciar ranked, cara! Você nem fone tem, cara! Para de vir ranked, Lazarento! Acertou o ranked de novo, cara! Sem fone! Você já tomou dois HS! Olha a bola! 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 basta aí meu dito E isso? Dois, viado, cruzado? Jesus! Arlindo, Anomalia Anomalia jogando mesmo, filho Ah, foda O Narlindo Narlindo tem a paciência de um Buda Ave Maria, filho Caramba, mirando pro chão É só no meu time mesmo Paciência vai fazer ele matar o cara ainda Cara, ele não anda, viado Eu fico imaginando o que que passa na cabeça dele, tá ligado? Nossa Senhora Jesus Maria José, filho Põe a mão, Senhor Põe a mão Leva Leva pra que ele não start mais Caralho Arlindo do céu Arlindo Então não é normal não, meu filho Atira Nossa, viado Tá no volante Tá no volante Ela pula bem na hora Cara, é um idiota mesmo Caralho, viado Quem que joga assim? Cara É Arlindo É Andrei Gente Gente Eu não suporto isso E o pior O Arlindo tá em segundo no meu time Gente Esse cara tá com 15 FPS no máximo Cara Vai Arlindo Vai Ai, é B, garotão Tá no 60, galera Vamos Nossa, Deus Qual Nossa, velho Qual cautela, gente? Ai, Calica Eles jogam muito É a dupla É a dupla É os homens O pior que tem um Lazarento Que é pior que os dois Ainda junto Que tá zero pra sete, viado 3, 2, 1 Caralho Brabão, hein Até esse trefezinho Dá Contra Caralho Olha esse trefe do Andrei Gente No shift Vem na hora, velho Vai, desgraçado Abre aí em cima Desgraçado Legal Porra Sacanagem, cara Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Porra Não tá Não tá bom, né De segunda a sábado Não tá Caralho, velho Não foi sim, meu filho Os caras colar Ai, caralho, velho Eu me fudendo de segunda a sábado, mané Aí, domingo Que é o único dia O cara mete Tu não trabalha não, menor Caralho, filho Olha o N gefährdo Olha o flash Olha o flash Charalho, быстрinho Estou bem suscetida! Inova no ar! Mara menor! Granada! Olha a bomba! Olha o flash! Não pega não! Mira está no cara, mas não pega! Se ele estiver de novo... Se abrir aqui está de hack! Se estiver me mirando aqui, está de hack! Caralho, velho! Vagabundo é muito bom, viado! Ruim demais esse pão! Mano, os caras não matam nem a fome deles, viado! Está me chamando de ruim! Só pega a CP laranja na ponta! Caralho, confiante está lá, filho! E ele está o quê? Exatamente! Porra de novo esse cara sobrando! O jogo geralmente chat matado quando eu estou com os caras bons, né? Aí fica discutindo no chat, tá ligado? Entre eles... Aí meio que enche o saco! Aí eu desligo o chat! Estão bem-sucedida! Fire no ar! E ainda tomei banho ainda! E blingo! Foto de fome? Perte City Intimmar jetzt à casa! Som de delta-Delete! Foto de fome? Para estar juntos! Ficho de fome se sentir Felix! Foto de fome! enfrentas-est a chico de fome! Fome! A gente la tinha! Fome! Paco de fomeya!